A Bahia tá aí na boca do povo do mundo Hoje todo mundo quer lhe conhecer Hoje todo mundo já lhe dá valor Hoje todo mundo quer lhe conhecer Hoje todo mundo já lhe dá valor Oh, 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 oh Agradeça o Peluco Oh, 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 oh E é o senhor do bom senhor, meu pai, é o xalá Oh, 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 oh Suicolobim Oh, 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 oh Faz a revolução dentro de cada um Oh, 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 oh Dentro de cada um Oh, 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 oh Cada um cidadão De cada um cidadão Eita, cidade de fé Eita Cidade de São Salvador Oh, 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 oh Cidade mãe e mulher Queremos lhe dar mais amor Eita Cidade de fé Eita Cidade de São Salvador Oh, oh, oh Cidade mãe e mulher Queremos lhe dar mais amor Abaí, 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 na boca do povo Abaí, 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 na boca do povo Abaí, 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 na boca do povo Hoje todo mundo quer lhe conhecer Hoje todo mundo já lhe dá valor Agradeça pelo E ao senhor do bom senhor, meu pai Oxalá O Indorodum Faz a revolução dentro de cada um Dentro de cada um Cada um cidadão Cada um cidadão De cada um cidadão De cada um cidadão